Olha, todos os dias o TN1 mostra essas imagens, filas que dobram o quarteirão nas agências da Caixa Econômica Federal. São pessoas que não conseguem sacar o benefício do auxílio emergencial. Ontem mesmo, uma senhora que teve o benefício aprovado reclamava da senha que esperava em duas horas. Outros se queixavam da demora na aprovação. Resultado, uma multidão na porta das agências. Perigo de contágio pelo coronavírus. Essas pessoas passam horas à espera de atendimento, muitas sem máscaras de proteção. A Caixa afirma que toma todas as providências para evitar esse tipo de aglomeração e que já aumentou os acessos para agilizar os serviços. Mas o problema continua. Pois é, Jorge. E o TN1 não para de receber perguntas sobre o auxílio emergencial do governo federal. Tem gente que não recebeu, tem gente que o dinheiro foi liberado, mas não consegue sacar. E tem aqueles que ainda esperam a aprovação. Nós estamos aqui recebendo mais uma vez o Kleber Miranda, mestre em finanças, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, Kleber, o que a gente pode dizer para essas pessoas ali? Essa situação está acontecendo no país inteiro, né? A gente no final de semana recebia imagens das pessoas dormindo na fila, principalmente no Nordeste, do domingo para segunda-feira. E ninguém recomenda isso, não deve-se fazer isso. Tem algumas possibilidades. Uma delas é gerar o código na própria agência. Os funcionários graduados da Caixa já noticiaram isso na imprensa, de que a agência tem condição de gerar o código. Essa é uma coisa. A outra coisa é que para acelerar o aplicativo, muita gente usou um aplicativo de VPN, ok? Baixava um aplicativo de VPN, turbinava o Caixa Tem e funcionava. A gente recebeu isso muito na internet. A gente não está recomendando nenhum tipo de aplicativo, mas a gente recebeu isso. No dia de hoje, o próprio Caixa Emergencial, o aplicativo Caixa Emergencial, para quem usa Android, não estava funcionando. São problemas tecnológicos e a Caixa tem justificado que esses problemas são em função da quantidade de acessos. Eles chegaram a dar um número. 20 milhões de acessos, 4 vezes a população do Espírito Santo, em um único dia. Então, não tem sistema que aguente. A gente está passando por isso. A gente fica triste também, porque é muita gente que precisa, pessoas que precisam muito, mas também tem a situação de que milhões de pessoas que não deveriam se inscrever no benefício se inscreveram. Isso tudo pesa a quantidade de dados que vão ser trabalhados. Seria uma alternativa abrir para outros bancos, por exemplo, esse pagamento? Já apareceu essa discussão, abrir para as fintechs, para os bancos digitais. A Caixa, talvez, até tentando aumentar o market share dela, jogou para o Caixa Tem. Muita gente que já até tinha conta, muita gente que já tinha conta. A gente recebeu informações assim na internet, já tinha conta e mesmo assim a Caixa jogou para esse Caixa Tem, que é um aplicativo novo, tem pouco mais de uma semana. Não tem nenhuma curva de aprendizagem ainda do aplicativo, para inclusive aguentar essa quantidade de acessos. Abrir para outros bancos seria uma possibilidade, ir para os outros bancos digitais. Frisar também que talvez essa multidão que está ali, a grande maioria eram pessoas que não tinham conta em banco. Elas estão passando por essa dificuldade agora, já aguardando há vários dias, porque já está aprovada há vários dias, porque não tinha conta em banco. A gente recomenda muito que cada pessoa tenha uma conta em banco. Comentei aqui no outro dia, outros benefícios virão e você vai passar dor de cabeça de novo porque não tinha conta em banco. Porque essa conta não aceita depósito, não tem cartão. É uma conta só para isso. O ideal é que cada pessoa tivesse uma conta em banco. Nesse momento ficou claro isso, a importância de ter uma conta em banco. E também, o senhor acabou de falar, importante isso e preocupante também. Quer dizer que muitas pessoas que não deveriam se inscreveram. E as pessoas que realmente precisam estão deixando de receber o benefício. Muitos se inscreveram, muitos conseguiram. Sem precisar. Sem precisar. Com carteira assinada, inclusive. Com carteira assinada. Uma direção recebida na internet, o rapaz falou assim, ó, 19 pessoas trabalham comigo, conseguiram o benefício. Será que foi em função daquela situação do CPF, naquele momento em que o CPF não precisava estar regularizado? Será que teve a ver com isso também? Pode ser. Pode ser em função também do seguinte, quando o governo criou o programa, a ideia era que o dinheiro fosse para as pessoas. Um plano meio, meio plano Marshall, né? O dinheiro tem que chegar até as pessoas. Então, muitos filtros não funcionaram. Muitos filtros não funcionaram. E a própria data prévia, a caixa, em diversos momentos já avisaram. Olha, muita gente está sendo feita a reanálise. E nova análise. E nova análise. Porque são muitos bancos de dados do governo que tem que bater. Então, em muitos momentos, eu recebi um caso assim. A moça falou, ó, eu tenho carteira assinada e eu consegui. Meu irmão que não tem, não conseguiu. Eu vou dar o dinheiro para ele. São alguns absurdos que acontecem no Brasil. É triste ver que muita gente que não precisa já recebeu. E outras arriscando a vida aí, né? Se arriscando. Eu recebi um caso, para vocês verem, chegou na agência da caixa sete da manhã, foi atendido três da tarde e ficou mais uma hora na agência. Ou seja, a pessoa perdeu um dia inteiro se expondo ao sol e ao risco da doença, né? Há informação do que pode acontecer com essas pessoas que receberam esse dinheiro e que não deveriam ter recebido esse dinheiro? Ainda não. Ainda não. Eu já recebi essas preocupações. Tem gente que tem preocupação com o seguro-desemprego. Tem gente que tem preocupação com o imposto de renda. Tomara, sim, que aconteça alguma coisa, né? Que o governo consiga, de alguma forma, restituir. Porque isso é imposto de todos nós. Isso é dívida que o governo vai contraindo. É imposto de todos nós. Mas ele tem que chegar onde, de fato, precisa. É um programa emergencial que vai durar três parcelas. A gente tem visto outros problemas, como a própria segunda parcela, que deveria ter começado no dia 27. Não tinha orçamento para isso. A gente não tem a data ainda do pagamento da segunda parcela. São situações tristes que acontecem. Assim, a grande maioria, talvez mais da metade, já recebeu. Se a gente dividir esse bolo em três, um terço é a Bolsa Família, um terço era quem estava cadastrado ali e um terço era quem estava no Cade Único. O pessoal do Cade Único praticamente já recebeu e o Bolsa Família segue num calendário. O drama, como a gente mencionou lá na internet, lá no início, o drama vai ser o brasileiro que não tem cadastro algum. Esses que nós estamos vendo aqui. Que vai para a porta da agência e, às vezes, não é nem o dia dele. É importante que cada pessoa vá para a agência quando for a sua data. Data de nascimento, né? É. Hoje, quem tem que ir na agência é quem é de maio e junho. Tem que ir só essas pessoas. Outro dia, que é onde a gente conversou com o repórter, tinha uma pessoa lá que disse, eu estou em análise, eu vim aqui tentar resolver. E, infelizmente, a Caixa não resolve essas situações. A análise é feita por um outro órgão do governo, que é a data breve. O Kleber vai continuar aqui com a gente. São muitas dúvidas. A gente está aqui com várias perguntas. As pessoas, bem como você falou, tristes, assim, sem receber, sem entender o que está acontecendo de fato. Aí, daqui a pouquinho, a gente volta. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre o auxílio emergencial. Vários problemas. Estamos aqui com o Kleber Miranda, mestre em finanças. Kleber, várias pessoas não conseguiram o auxílio porque várias pessoas da mesma família colocaram CPF. Por que isso aconteceu? Teve uma leva de aprovações e reprovações há uma semana atrás. E aí, saiu lá, dados inconsistentes. A Caixa passou a dar para as pessoas o motivo da reprovação. Renda e tal. Um dos motivos que a gente encontrou muito na internet foi que, no mesmo grupo familiar, várias pessoas tentaram benefício. E a gente tem que lembrar que um dos órgãos mais eficientes que existe na administração pública é a Receita Federal. Ao cruzar os CPFs, as pessoas foram recusadas. Esse caso não foi raro. Muita gente aconteceu, mesmo o grupo familiar, muita gente usou alguém como sendo parte do seu grupo familiar e aí foi reprovado. Pois é, mas aí, como é que as pessoas podem resolver isso? As pessoas podem fazer nova solicitação, dependendo do motivo, mas tem que combinar. Porque, muitas vezes, a pessoa foi tentar fazer de novo, aí a Receita já dizia lá, ó, fulano já está em outro grupo familiar. Aconteceu muito isso. Ó, esse CPF, às vezes, é da própria pessoa. Já consta em outro grupo familiar. Mas por que isso? Soma renda isso? Não é. É porque eu coloco o CPF seu e dela como sendo do meu grupo familiar. Ok? E vai. Aí, depois, você vai e pede e coloca a mim e a ela também. E aí, quando passa de dois num determinado grupo familiar, já vai dar. Gente, o Kleber, ele acompanhou a fila que nós mostramos aí, o Felipe lá em frente à caixa, e ele escutou uma senhora que, nos bastidores, você disse para mim, ela falou que teve vontade de desistir, está com vontade de desistir. Sim. E é isso também que você tem recebido muito, né? E o que você diria para essas pessoas? Olha, não vale a pena desistir de nada na vida, né? Muito menos de uma coisa como essa. Não é hora para desistir. O auxílio vai durar 90 dias. Essa primeira parcela, ela está muito dificultada. Logo, logo já vem a segunda. Não vale a pena desistir. A gente sabe que cada um... Eu não sei exatamente o que passa com você, ou os problemas que você enfrenta, mas vale a pena ter um pouquinho de paciência. Estão saindo aprovações, estão saindo recursos. Todo dia, paga para alguém. Mas não vale a pena desistir de nada na vida, muito menos vale a pena desistir desse auxílio. Olha só, tem uma pergunta aqui. Estou aprovado no auxílio emergencial desde o dia 16 do 4. Tenho conta poupança e não foi depositado nela, e sim no aplicativo online. A minha dúvida é por que não depositaram na minha conta, já que não pude informar, porque já estava cadastrada no Cadastro Único. Assim fica difícil. Sem dinheiro, sem trabalho e sem auxílio. Quer dizer, ela tinha a conta e mesmo assim não foi depositada. Não foi depositada porque ela não teve oportunidade para poder informar. Talvez esses cadastros melhorem a partir de agora, porque no Cad Único o pessoal recebia com cartão cidadão, que é uma outra pergunta que o pessoal faz muito para a gente. Por que não usaram o cartão cidadão? Eu julgo que a caixa talvez queira aumentar a sua quantidade de contas, ela vai bancarizar muita gente, muita gente vai virar cliente da caixa, mas foi um erro, porque o cartão cidadão já era uma coisa que as pessoas usavam, com frequência para receber benefícios sociais. Então, provavelmente essa decisão não foi acertada, perdeu a agilidade, e aí nós estamos fazendo as pessoas ficarem em filas quilométricas por horas. Essa, exatamente, o Jackson Costa de Cariacica, ele colocou assim, mandou a pergunta como uma sugestão. Não seria mais fácil se eles, em vez de usarem toda essa burocracia, usando todos esses aplicativos, não poderiam utilizar o cartão cidadão para fazer a ordem de pagamento, como é feito em caso do seguro-desemprego e abono salarial? A caixa superestimou a sua própria capacidade de atender. Ah, não, nós vamos resolver? Não, está tranquilo, a gente mata no peito e vai, e não é possível. A gente tratar aí um contingente de 20, 25, 30 milhões de pessoas, acessando o mesmo sistema, com todo mundo em casa. Então, as pessoas estão em casa, elas estão com o tempo, e elas ficam ali fazendo, congestionando. Então, ela superestimou a sua própria capacidade de atender. Eu julgo que foi um erro mesmo. Edileuza Santana, sou mãe de família, me cadastrei pelo site Auxílio Emergencial do Governo. Fui aprovada, dei minha conta do Banco do Brasil, e até hoje não entrou o dinheiro na minha conta. Hoje de manhã, a gente recebeu uma informação parecida com essa, e a gente até estava falando na internet, que era o seguinte, muitos bancos estornaram o pagamento. Foi cerca de 350 mil pessoas, população de Vitória. 350 mil pessoas, os bancos estornaram o pagamento, e aí foi para o Caixa, vai engrossar a fila, foi para o Caixa Tem. E o Caixa Tem, tem muito problema. A gente até fala assim. Kleber, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Quer deixar um recadinho final para essas pessoas? Você já disse que é preciso, nesse momento, tranquilidade mesmo, não desistir, quer dizer, buscar seus direitos aí, o auxílio é muita gente precisando, a gente está vendo aí, é uma tristeza. Eu acho que é a palavra que define muito bem quando a gente olha essas filas aí, as pessoas arriscando a vida porque realmente precisam. E muitos que não precisam já receberam. Quem não for na sua data, evitar ficar na porta da agência, evitar aglomeração, não desistir do benefício. Se for o caso, tenta usar lá o aplicativo do VPN para poder acelerar. Se a gente puder ajudar nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, a gente está à disposição também. A gente tenta fornecer o máximo de informação para as pessoas, principalmente para tranquilizá-las. Aí quando dá certo, elas mandam mensagem agradecendo e tudo, e é um prazer muito grande fazer isso. Qual que é o seu Instagram? Então vamos dar... Arroba Minha Grana. Arroba Minha Grana. Isso. Então quer dizer... E no YouTube eu só coloco meu nome, Kleber Miranda, você me encontra. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Kleber. Obrigada.